Por causa disso, o Zaqueu decidiu sair na rua, isso é inédito, para saber que porcaria é essa desse judeu que fez a cidade inteira caminhar em torno dele. A Bíblia diz que Jesus está pregando, diga amém? E quando Jesus está pregando, o Zaqueu está tentando ouvir, diga amém? Mas ele não consegue, porque ele é desse tamanho aqui. Gostaria que você soubesse que tudo que eu já estudei de Bíblia não tem nada a ver ele ser baixinho. É apenas um fato, o Zaqueu é pequeno, é só isso. Mas porque ele é pequeno, ele não consegue entender o que está rolando, então ele sobe numa árvore, chamado cicômoro. Qual é o nome da árvore? Ele entende que lá de cima, ele vai ver o que está rolando lá embaixo. E Jesus está pregando, diga amém? E de repente Jesus fala, só um pouquinho pessoal, Zaqueu, desce daí, porque hoje eu quero dormir e jantar na tua casa. Pode aplaudir, pode aplaudir. Diga comigo, o nome disso é Divina Misericórdia? O nome disso é Divina Misericórdia? Jesus não veio para os sãos. Jesus não veio para os sãos. Os sãos não precisam de médium. Ele veio para os doentes. Ele veio para aquele que estava perdido. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa do Pai. Ele veio para as ovelhas perdidas. Tanto é que a Bíblia diz que imediatamente todo mundo começou a resmungar, absurdo, absurdo, absurdo. Ah, eu estava gostando da pregação dele, mas agora eu entendi, é tudo politicagem. Ele quer comer na casa do rico, com certeza vai rolar vinho lá hoje à noite. E todo mundo começou, não, Zaqueu não, Zaqueu não, Zaqueu não. O povo começou mimimi, mimimi, igual o irmão mais velho do filho pródigo. Porque o povo não entendeu que Jesus não queria ir para a casa do milionário. Jesus queria o coração do homem podre. Alguém me ouve? Diga amém. Fala para quem está do seu lado, tem solução para os Zaqueus da sua casa. Quem tem um Zaqueu em casa e acredita que hoje a misericórdia vai alcançar, levanta a mão e fala, eu creio. Eu creio, diz eu creio. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, vai. Jesus, visita o Zaqueu da minha casa agora. Diga amém e pode abaixar a sua mão. Acabou o culto, Zaqueu desceu, todo mundo está resmungando, os dois se abraçaram e estão indo para a casa de Zaqueu. Diga amém. Eu vou, eu vou para casa agora, eu vou. No meio do caminho, Zaqueu falou, para, 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 para. Antes do Senhor chegar lá em casa, a gente precisa fazer uma reunião. Em cima da árvore, eu estava escutando a sua pregação. Meu coração queimou. E eu tenho duas revelações para te fazer. A primeira delas, eu darei a metade de tudo que eu tenho para os pobres. Pode aplaudir. E Jesus falou, muito bem garoto. E a segunda revelação, ele disse. A lei de Moisés, no livro dos Levíticos, capítulo 5. E no livro do Êxodo, capítulo 6. Diz que quando alguém rouba, alguém deve o devolver em dobro. A minha vontade de mudar é tanta. Meu coração está tão apaixonado com o Senhor. Que cada pessoa que eu roubei, eu não devolvarei o dobro. Eu devolvarei o quádruplo. Quatro vezes mais. Cada pessoa que eu roubei. Pode aplaudir. Você não entendeu. O Zaqueu quebrou. Ele roubou todo mundo. Se ele vai dar metade dos bens para os pobres. E a outra metade, ele vai devolver quatro vezes mais. Cada pessoa que ele roubou. Nesse momento, Zaqueu está morando em Santa Mária. Quebrado. Fala para quem está do seu lado. Misericórdia quebrou, Zaqueu. Só tem um detalhe. Me pergunta qual é. Não tem nenhuma oração sem resposta. Diga amém. Tudo aquilo que a gente fala com Deus. Se fala duas coisas, volta duas coisas. Se fala cinco coisas, volta cinco coisas. Quantas coisas aqui eu falo para Jesus? Então Jesus também precisa falar duas coisas. Diga amém. Então Jesus falou, respira, calma. Você falou duas coisas, agora eu também tenho duas coisas para te falar. A primeira coisa que eu quero te falar. É que o Filho do Homem veio para salvar aquilo que estava perdido. A partir de hoje, você também é filho de Abraão. Do mesmo jeito que o meu pai ama os judeus. Ele ama você a partir de agora. Eu acredito que nesse momento, Zaqueu começa a chorar. Quem me ouve, diga amém. Enquanto Zaqueu está chorando, Jesus fala, engola o choro. Que eu tenho a segunda revelação para te falar. Zaqueu levanta a cabeça e Jesus diz, hoje a salvação entrou na sua casa. Aplausos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?